Fala pessoal, Chapala aqui, sejam bem-vindos a mais Pokémon Liquid Crystals! Mr.Food, exato, aconteceu um negócio estranho no episódio anterior que apareceu isso aqui no túmulo. Olha, ainda continua aqui, o negócio do túmulo. Parece que tem a ver com o time Saturn, então vamos dar uma olhada aqui. Hum, wow, tem fantasmas! Caramba! Aqui é o Ghost! Não, não tem ID! Putz, será que eu vou ter que dar um jeito de dar uma outra volta? Eu não vou poder capturar esse fantasma aqui. Será que eu vou ter que dar uma outra volta pra pegar o Surfscope de novo? Olha o Mr.Food ali! Tá cheio de fantasmas aqui. Fantasma que não tem ID. Eu consigo atacar ele? Não, né? It's too scared to move! Wow! Fantasma, get out! Get out! Caramba! Oxi! Tá, então não dá pra fazer nada, é isso? Eita, pega estranha. Tá, aquele Mr.Food não é? Tá, eu entendi que só vai ter esses caras aqui. Tá, esse foi mais rápido do que eu imaginei. Tá, cadê o... Caramba, pare de vir fantasma louco. Até parece que esse lugar é mal assombrado. Oi! Ha! Eu sabia que alguém queria visitar. Eu sou o Mr.Food. Tá. Aham, os pokéus fantásticos são muito amigáveis. Alguma coisa aconteceu lá no turn, nós temos que ir pra superfície agora. Ok, a escada sumiu e eu tô aqui. Muito bem. Aparece aqui o Zapdos no pico da Rádio Tower. O que é Zapdos? Você tá controlando e precisa ser acalmado. Ok, precisa ser destruído. Ok, temos uns Zapdos em cima da Lavander... Ok. Bigger problems now. Exatamente. Tem uns Zapdos lá em cima na Rádio Tower causando confusões. Salve, Lavander Tower! Ok, salvarei meus pequenos amigos. Salvarei. Então tem uns Zapdos aqui em cima, é isso que você tá me dizendo? Cadê ele? Consigo chegar ele daqui? Ele tá... Ah, cara! Droga! Não queria enfrentar você. O que é você? Bom, eu matei. Tá valendo. Tá, tem uns Zapdos ali em cima, é isso que você tá me dizendo. Tá, vamos lá então. E aí? Chovendo. Tem uns Zapdos aqui em cima, é? Olha, agora eu posso vir aqui, então tá bom. Qual que será o problema aqui? Vamos conversar com o pessoal. Espero que a Rádio Tower fique bem. Tem muito estresse para alguém da minha idade. Um Pokémon no telhado. Ok. Um Pokémon no telhado. E aí? Os equipamentos estão offline. Tá, então a eletricidade dos Zapdos tá causando interferência em tudo. Olha ele ali. Os Zapdos, eles estão no topo do... Oh! Ok. O que é? Tá, se eu não chegar perto ele não vai... Ok, não vai atacar. Entendi. Mas eu vou chegar perto. O Zapdos fugiu. Ok. Achei que eu ia enfrentar ele. Ok. Em vez de atacar, ele fugiu. Eu não entendo porquê. Eu acho que eu ouvi algo vindo de baixo aqui. Por favor, excuse me. E ele sai deslizando. Ah, eu achei que ele ia... Ah... O que que tem aqui? Ok. Ah... Achei que ele ia me atar... Eita! Vocês? Diva Saturn, ele está causando altas confusões aqui. Ha! Como esperado. Crown Don't? O que você... Ah, você. Posso usar Gigadrain. Ah, eu achei que eu ia ganhar uns ápidos, poxa. E... Ah... Quase. Tá, mas ainda assim eu acho que ele crouch... Ele vai se curar? Não, não se curou. Legal. Tá, então. E você vai usar isso. O time Saturn tinha Pokémons tipo água? Ok, agora ele está dormindo. Legal. Toma um Red Boot. Toma um Red Boot. Beleza. Chagazard 47. Muito bem. Então tem os pessoal do tipo Saturn aqui. Eles querem a Rádio Tower. Ah, não! Sky Apercut em você. Electrode. Sky Apercut em você. Sky Apercut em você. Eu disse Sky Apercut em você. Eu disse Sky Apercut em você. Rápido. Ok. Vamos continuar descendo. Ok. Quem está precisando de nível? 56, 56. Tá todo mundo bem. Acho que é só... Todo mundo bem. Eu estou vendo agora. São Charizard que ele já está cuidando dos seus... Eu lembro de você do Dragon's Den. Ah, vocês são os mesmos pessoal de lá? É. Legal. É super efetivo isso. Mightyena. Red Boot. 48. Muito bem. Outro Potiena. Então vamos... Ah, não. Você é o Potiena. Eu tenho o Potipot lá. Sei lá. Ok. Você está de boas ainda, né? Você continua trabalhando. Dane-se tudo o que está acontecendo. Você continua trabalhando. Ah. Sim, eu vou conseguir. Bata ou não? O quê? Saturn Administrador. Você tem o Sceptile. Ok. Sceptile. Eu não estava esperando o Sceptile. Charizard. Será que você consegue? Você está no 54. Detect, mas falhou. Haha. Dá um... Ah. Vai ficar fazendo isso, é? Tá. Pare com isso. Isso, falhou. Flip Trower. Vai. Ele é o Administrador de Saturn. Ele não era o chefe, né? Ele só é um cara qualquer aí. Boas. Boas. Podia dar um crítico, né? Não. Podia dar um crítico, né? Isso! Ai, mais ou menos. Podia dar um crítico, né? Não precisa mais. Já foi. Vamos captar esse foi, muito bem Eu vou ganhar experiência, Charizard também um pouco Swampert Eu não sei o que é um Swampert Então eu chamo Chapolin O que é um Swampert? Você é um Swampert, ok Não foi uma boa ideia você Mas será que você consegue? Ah, tomou flit Acho que eu preciso de alguém elétrico Chega aqui Ah não, ele é Ground também, não vai adiantar Preciso de alguém grama Verdade Eu acho que ele é tipo Ground também Espero que ele não seja gelo também Vai ser uma combinação legal Ai, Fquake Isso, vai doer um pouco Ai, ai, ai Ah, não é muito efetivo Eu achei que ia doer muito É, o problema do Giga Dream é que ele tem poucos PPs Mas foi suficiente Ele é tipo água e ground, não é? Acho que era, pelo menos eu me lembro bem Então você vai ter as três evoluções finais do Do outro jogo lá Ok, Ep ganhou Ep quer aprender Thunder Finalmente, Thunder Aham O que eu tiro? Thunderbolt ou Thunder Punch? Thunder Punch É físico ou ser especial? Tipo Ah Ah E Thunder Punch Ataque físico é bom Mas Thunder Bolt é mais forte É, tira a Thunder Punch Vai Só vou usar Thunderbolt mesmo E Thunder se precisar na hora Na hora é uma hora crítica Talvez E Blaze Kentai, esse aqui eu lembro que ele é Diff Exatamente Por sinal é o meu inicial Quando eu jogo O Ruby Saphir Apesar que lá eu gosto de todos os iniciais Não tem um problema Entre os iniciais 57, ei Muito bem, você se foi Senhor Saturn Administrator Administrador Saturn Eu vou pra cá, não Ok, tem mais gente aqui, caramba Não, o que está acontecendo Os rápidos Oh não, está tudo arruinado Caramba O que? Saiu da XP de card O pessoal aqui é meio estranhão Tá, sei lá Ok, temos muitos Olha quem está ali na ponta Ok, então vou precisar passar por um monte de caras Até chegar no Administrador Salamence Putz Você é dragão Você é 56 Ok O negócio está começando a ficar meio Meio pesadinho pro meu lado aqui Vai Draco Você está de 59 Você usa o Fly Putz Draco Brief Você usa o Fly Isso tirou Não muito O Protect Legal Ele está mais rápido que eu Ainda assim Que droga Draco Brief Toma Isso vai ser bom É mais ou menos É tipo mais que a metade Isso é bom Scary Face Errou Tá, isso aqui está um pouquinho Estou um pouquinho preocupado Com esse finalzinho aqui Com esse pessoal Só um pouco preocupado Peguei Charizard Foi para 49 Viva Ele está chegando 50 E Dragon Knight Tá, continua você Apesar que a gente é fraco Eu sou fraco e forte Então Estou naquelas O único ataque dragão Que eu tenho é esse Draco Brief ainda Slam Errou Ok, mate Aí Boa Ok 60 O primeiro a chegar No nível 60 Draco Aí Gargados Não sei se você Vai ser bom Eu posso usar Thunder, né Verdade Você é voador e água Vou usar Thunder Você Você vai acertar, né Seria uma boa Se eu acertasse Agora eu vou acertar Valeu Valeu, cara Muito obrigado Porque agora O Thunder Aumenta A chance de acerto Quando está chovendo O que é meio Talvez óbvio Talvez, sei lá Óbvio Talvez Sei lá E foi Muito bem Você poderia ser um problema Mas você Ajudou Então valeu, cara Ok Charizard foi para os 50 Yeah Beleza Ok Tem mais Alguns caras aqui Ah não Você já Russell Russell Eu sabia que você Iria ver Chapulá O quanto antes Tivesse problema Eu estaria Quando tem problema Eu sei que você está No meu caminho Como parar isso? Bem Nunca Mas é bluff Eu não sei o que é bluff Eu não sei o que é bluff Eu tenho um jeito de descobrir Ok, Russell Vamos se enfrentar Mais uma vez Aqui não é uma bazuca? Acho que eu já fiz Essa pergunta antes Tá, você tem o Bonetrix 59 Oxi 59 está legal Se o primeiro Porque eu vou querer estar com a 59 A coisa que está por vir Não está feliz não Bom, eu acho que ainda estou na vantagem Tá Ele vai se recuperar Chefe do Saturn Russell Ok E Tu, tu, tu Ah, podia ser crítico, né? Ouch Não, doeu Doeu, mas não foi tanto assim Ah, dei flit Que droga Tá, vou dar uns headbutts Só pra How Isso fez o que? Aumentou o ataque Vou dar um headbutts Só Pra matar logo Peguei isso Muito bem Charizard também Electrode Fica aí 54 É, acho que o outro foi Mais Mais forte Tá, então acho que está Sob controle Está sob controle É, eu acho que sim Para de usar essas coisas Desgraça Pum, 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 pum 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 Pum, 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 pum Eu vou mandar Josefina Talvez Já tem mais dois Joutinho Shadow Ball Useu agilidade Eu dou um Shadow Ball em você Meu, meu SP ataque Está muito forte Ah, meu SP ataque Está forte Ah, ele vai começar Com esses negócios aqui De agilidade Ele vai começar Com esses negócios Qual é? Qual é? Se que eu acertar A minha coisa Eu paro Eu fui, Skip Ele vai ficar fazendo Esse negócio aqui Aê, boa Agora sim Ah, maldito Eu devia ter esperado isso Ah, não Usei o errado Ok Vou que ele errou também Ele está usando realmente o primíssimo Que está dando um dia De coisa Tá, Dream Meter Valeu, não use de novo Obrigado Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum E... Ah, foi quase Tô achando que ele vai se curar Não se curou Ok Isso é bom Use Dream Meter E ganhe dele Ok Electabuzz 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 Parece que não tem ninguém bom aqui, né Vai, o Justival morreu Electabuzz Tá, Electabuzz Electabuzz 56 Tá, então seu outro bagulho Ah, Dragos errada Ai, Curse Dane-se Você está curseado agora Parabéns É, dane-se Morreu por Curse Derrotei você, seu idiota E aí Você não pode ver Eager Não sei o que, Eager também Tá bom Aham O que? Jimmy Rocket Mas o que? Tripa seca Tripa seca O que você está fazendo aqui? Eu realmente não esperava por isso Eu sou filho Filho Eu ouvi dizer que você é o líder O que? Mas é? Tripa seca Você é filho do Russell Talvez eu deva Mas isso está no passado agora Eu tentei ir para o Eu tentei ir para o Poder Mas eu não fui o bastante Eu não me importo mais Com nada Agora o poder do Team Rocket Eu Não estou a fim de traduzir O que você está fazendo aqui Seu folha? Eu acho que eu mudei Você é o campeão de Oak O que você está fazendo aqui? Bem, não quero saber Eu sou o chefe do Team Rocket agora Eu não estava Eu não tenho nada para fazer com Jots com você Vamos, garotos Vamos, let's go, boys Nossa Nossa, enquanto você está logo ali Sim, chefe Bem, bem, bem Eu nunca teria Descoberto isso Eu? Voltar com meu próprio filho Tripa seca Já pode É melhor você sair do meu caminho Nós estamos indo também Nós temos alguns planos para fazer Mas hein Muito obrigado Por favor, leve isso Eu sei 10 mil Aê Dinheiro Todo mundo apareceu Mas o que foi? O que? Mas o que aconteceu? Ok, então Pega, pega, pega O tripa seca Nosso rival É filho do Russell Que por sua vez Tripa seca É o líder do Team Rocket Mas ele? O que está acontecendo, filho? Isso foi um bom trabalho Agora nós temos que pegar Aqueles ápidos Não apenas Nós nos livramos Dos ápidos Como nós encontramos O líder O novo líder Do Team Rocket Ok, agora vai ser Meio Tricky É meio Eu sei o que é Mas Não sei traduzir Meio Sei mais Tréçoeira Com o Team Rocket O Team Saturn Juntos Mas que tal uma batalha Rápida agora? Uau O mundo está sendo destruído Por duas organizações De vilões Que estão querendo Tudo Que tal uma batalha? Qual é? Ah, eu estou paralisado ainda E eu acho que isso não vai dar certo Acho que eu vou perder Para você dessa vez Pelo simples fato De que eu esperava A batalhar com você agora Senhor Cara Ui Pega aí Volte Volte Hyper Sabia que você tinha Ice Beam Puxa vida Isso vai ser Complicadinho Tá Isso Hyper Potions Extreme Speed Isso vai tirar quanto? É tipo Bastantinho até Steam Speed Tá, não está esperando Batalhar com você agora Por que você usou Dois coisas? Ele está dormindo Ele usou Rest Ah Ele usou de novo Ok, esse cara Está enchendo o saco E realmente Está enchendo o saco Agora Morre desgraça Muito bem 51 Charizard Vou usar um Salamence Salamence Esse é dragão, né? Ah, eu posso usar É verdade Eu posso usar isso aqui Ice Point Eu posso usar isso Ele vai se curar? Não Ótimo Você vai usar o Electabuzz Sei lá Pior que eu não tenho Ninguém bom contra É até Slash aqui Não vai ser muito bom Metal Chlor é bom? Não, né? Não Tá Flav Shure Vou morrer Ok, eu acho que vou perder Para ele aqui Porque o fato Que eu estava esperando Batalhar com ele agora Porque eu achei que O mundo estava em destruição E eu achei que ia ter Uma coisa mais importante Do que isso Ok Isso foi bom Os dois paralisados É engraçado Tá Wheezing Putz Ele tem o Fire Como que o Wheezing Tem o Fire Blast? Mano Maluco Toma, filho Para de usar isso Que está Te curando Do Surf Pronto Hitmonlee Hitmonlee Fica aí você mesmo Out Ok, eu não posso Deixar você morrer Você não posso morrer Legal é a Batalha na velocidade Da luz aqui Esse point Acho que eu devia usar Esse aqui, né? Waterfall Exatamente Arcanine Beleza, está valendo Então eu ganho Yeah Velocidade da luz Isso está sendo muito rápido Yeah Boa, consegui Quero aprender Hidropump Finalmente Hidropump 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 320 Bait Eu não estou quase usando Muito bem Ok, vamos I'm gonna check out Power Plant Should air Should air Should air Power Plant Ah, Power Plant Ok Acho que é lá Que a gente tem que Então Eu tenho que passar Pelo Rock Rock Tool Será que eu precisar Deixa eu chavei isso Aqui Já que a gente está Aqui mesmo Já que eu enfrentei Esse cara Sem querer mesmo Então Espero que não tenha Mais ninguém aqui Para ser enfrentado No caminho Favar Para você Então É isso aí Obrigado a todos Que assistiram E até a próxima Valeu Deixa eu ir para lá Espera aí Vou terminar Esse negócio Tudo é certo Eu curei todo mundo Curei Para Power Plant Tchau Falou Tchau Tchau Tchau